Sigo uma direção e não posso voltar Olho para trás e vejo o tempo passar Só a gente sabe como continuar, prosseguir até o fim Eu vou te levar daqui pra onde o horizonte me leva Vou te levar daqui pra onde o horizonte me leva Em meio à escuridão procuro no mistério Sonhos que deixei pra trás Só a gente sabe como continuar, prosseguir até o fim Eu vou te levar daqui pra onde o horizonte me leva Eu vou te levar daqui pra onde o horizonte me leva Além das dúvidas, além do céu, ser o seu lugar no mundo Eu vou te levar daqui pra onde o horizonte me leva Eu vou te levar daqui pra onde o horizonte me leva Eu vou te levar daqui pra onde o horizonte me leva Eu vou te levar daqui pra onde o horizonte me leva Eu vou te levar daqui pra onde o horizonte me leva O que a gente sente é tão raro, tão difícil acontecer A gente se completa, isso é tão claro Dá pra todo mundo ver Só de lembrar seu toque eu me arrepio E você sem mim morre de frio Você sabe sempre onde me encontrar E eu sempre acho você E quando a gente se toca Na emoção tudo rola A pele até queima Vai se molha toda Até o amanhecer Só de lembrar seu toque eu me arrepio E você sem mim morre de frio Você sabe sempre onde me encontrar E eu sempre acho você E quando a gente se toca Na emoção tudo rola A pele até queima Vai se molha toda Até o amanhecer E quando a gente se toca Na emoção tudo rola A pele até queima Vai se molha toda Até o amanhecer E quando a gente se toca Na emoção tudo rola Na emoção tudo rola A pele até queima Vai se molha toda Até o amanhecer E quando a gente se toca Na emoção tudo rola A pele até queima E quando a gente se toca Na emoção tudo rola Até o amanhecer Até... Eu sonhei com você mais uma vez E senti o teu cheiro em mim Lembrei de todas as histórias E tudo que ficou por aqui Quando eu era só mais um Perdido nas nuvens de um lugar comum Você apareceu Com as suas asas me iluminou Eu não sei dizer de onde você veio Não quero nem saber Me leva com você Me leva pra algum lugar Não vou olhar pra trás O meu passado não importa mais Não quero nem saber Me leva com você Eu sonhei com você mais uma vez E senti o teu cheiro em mim Você apareceu E com as suas asas Me iluminou Me iluminou Eu não sei dizer de onde você veio Não quero nem saber Me leva com você Me leva pra algum lugar Não vou olhar pra trás O meu passado não importa mais Não quero nem saber Não quero nem saber Me leva com você Me leva com você Me leva com você Eu não sei dizer de onde você veio Não quero nem saber Não quero nem saber Me leva com você Me leva pra algum lugar Não vou olhar pra trás O meu passado não importa mais Não quero nem saber Me leva com você 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 Entre o silêncio e a compreensão Somos os donos da nossa razão Quem vai julgar eu faria igual Correndo sentido ao ponto final E eu não sou igual a você Não sou igual a ninguém Quando acabar você vai estar Do lado de quem? Se não sobrar mais nada Quem vai saber? Entre o silêncio e a compreensão Quem sabe a dor que traz no coração Ninguém vai matar nem morrer por você Quem vai chorar quando você sofrer? Que eu não sou igual a você Não sou igual a ninguém Quando acabar você vai estar Do lado de quem? Se não sobra mais nada Quem vai saber? Que eu não sou igual a você Não sou igual a ninguém Quando acabar você vai estar Do lado de quem? Se não sobrar mais nada Quem vai saber? O rock inconfundível da banda que conquistou o Brasil está de volta Malta Malta Indestrutível Indestrutível Um lançamento som livre O rock inconfundível da banda que conquistou o Brasil está de volta O rock inconfundível da banda que conquistou o Brasil está de volta Não vai ser você Não vai ser você Que vai tirar isso de mim Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Indestrutível Impossível Me derruba Quero ver você tentar Eu sou Eu sou Eu sou Indestrutível Meu perro e povo Me dão força Para eu lutar Das cinza Das cinzas eu vou Das cinzas eu vim Não vai ser você Que vai tirar isso de mim Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Indestrutível Indestrutível Impossível Me derruba Quero ver você tentar Eu sou Indestrutível Indestrutível Eu sou Eu sou Indestrutível Impossível Me derruba Quero ver você tentar Eu sou Indestrutível Indestrutível Impossível Impossível Me derruba Quero ver você tentar Eu sou Indestrutível bands �늘 Você chegou na minha vida pra ensinar-me Tentou me acender e apagou-me Tornou-se indispensável para mim E eu, com os olhos fechados te segui Se eu busquei a dor eu consegui Não era a pessoa que pensei Que pedi para mim Vem te, acaba com meus planos Se arrepende Já não tem mais nada que eu sente Já não tenho forças pra seguir Chega quando estou a ponto de te esquecer Mesmo quando estou tentando te dizer Enquanto eu busco o tempo que perdi Sempre estou melhor sem ti Vou, sempre me lembrando de quem sou Eu sei que foi um tempo e passou Tornou-se indispensável para mim E eu, deixei de apagar o que escrevi Eu sei depois que me arrependi Não era a pessoa que pensei Que pedi para mim Mente, acaba com meus planos Se arrependi Já não tem mais nada que eu sente Já não tenho forças pra seguir Chega quando estou a ponto de te esquecer Mesmo quando estou tentando te dizer Enquanto eu busco o tempo que perdi Sei que sou melhor sem ti Chega quando estou a ponto de te esquecer Mesmo quando estou tentando te dizer Enquanto eu busco o tempo que perdi Sei que sou melhor sem ti Sei que sou melhor sem ti Sei que sou melhor sem ti Contra paredes e arranha-céus Um labirinto de incertezas O mundo não me parece mais tão cruel Como antes no espelho O que eu vejo é como está de frente pro abismo Perdi minhas memória Perdi minhas memórias e não sei como voltar Mas sei, vou encontrar o meu lugar Longe daqui Eu sei, vou encontrar o meu lugar Eu sei, vou encontrar o meu lugar Eu sei, vou encontrar o meu lugar Contra paredes e arranha-céus Fantasmas do passado me assombram Sozinho Sozinho Nada é real Como eu Como antes No espelho No espelho No espelho O que eu vejo É como está de frente pro abismo Perdido Perdido entre as correntes Que me prendem a você Eu sei, vou encontrar o meu lugar Longe daqui Eu sei, vou encontrar o meu lugar Eu sei, vou encontrar o meu lugar Longe daqui Eu sei, vou encontrar o meu lugar Longe daqui Eu sei, vou encontrar o meu lugar 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 Não há nada que eu possa fazer à distância Sempre traz você as palavras Não consegue explicar o motivo Sofrer pra te amar Você me liga, resolvo não atender Eu me escondo de tudo que eu mais quero ver Em você, encontrei minha paz Que o meu medo é de me entregar Me esqueça, entenda Vai ser melhor assim Parei pra pensar E agora eu sei Não quer existir nós dois Não há nada que eu possa fazer à distância Sempre traz você as palavras Não consegue explicar o motivo Sofrer por te amar Você me liga, resolvo não atender Eu me escondo de tudo que eu mais quero ver Em você, encontrei minha paz E o meu medo é de me entregar Me esqueça, entenda Vai ser melhor assim Parei pra pensar E agora eu sei Não quer existir nós dois Me esqueça, entenda Vai ser melhor assim Parei pra pensar E agora eu sei Não quer existir nós dois Talvez a distância Talvez a distância Me mostre pra onde ir Sem o caminho certo A gente possa se encontrar Me esqueça, entenda Me esqueça, entenda Vai ser melhor assim Parei pra pensar E agora eu sei Não quer existir nós dois 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 Pensei em pensar, eu vou deixar tudo pra trás Não foi em vão, sigo a mesma direção Com coragem Não tem onde se esconder, só quem luta vai permanecer Então eu perdi, ganhei, caí, levantei Tudo que eu fiz só vai me fortalecer Então me fortalecer Então me fortalecer Não vou pensar, não preciso me explicar Vai ser assim, você não sabe nada sobre mim Não tem onde se esconder, só quem luta vai permanecer Então eu perdi, ganhei, caí, levantei Tudo que eu fiz só vai me fortalecer Então me fortalecer Então me fortalecer Me fortalecer Então me fortalecer Então me fortalecer Eu perdi, ganhei, caí, levantei Tudo que eu fiz só vai me fortalecer Eu perdi, ganhei, caí, levantei Tudo que eu fiz só vai me fortalecer Me fortalecer Então me fortalecer Então me fortalecer Então me fortalecer Me fortalecer Então me fortalecer Então me fortalecer Então me fortalecer Se inscreva no canal Eu sinto muito em te fazer chorar Mas a verdade é te encontrar Em algum lugar Mesmo longe de mim É mais fácil tentar esquecer Enxugar o rosto e prosseguir Mesmo sabendo que Eu posso te perder Queria que estivesse no meu lugar Teria mais motivos pra me entender Te amo mas não quero me machucar Me sinto mais feliz perto de você Eu sinto muito em te fazer chorar Mas a verdade é te encontrar Em algum lugar Mesmo longe de mim É mais fácil tentar esquecer Enxugar o rosto e prosseguir Mesmo sabendo que Eu posso te perder Queria que estivesse no meu lugar Teria mais motivos pra me entender Te amo mas eu quero me machucar Me sinto mais feliz perto de você Guardei os meus segredos pra te encontrar Em todos os meus sonhos inclui você Pode parecer estranho imaginar Deixar o rosto e prosseguir Vejo virar feliz eu em você Queria que estivesse no meu lugar Queria que estivesse no meu lugar Deixar o rosto e prosseguir Guardei os meus segredos pra te encontrar Em todos os meus sonhos inclui você Pode parecer estranho imaginar Deixar o rosto e prosseguir Eu em você Oh 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 Uh oh 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 Oh, 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 oh Chegou o dia Meu coração vai com você Não perdi as esperanças de te encontrar Outra vez eu voltei Voltei pra te dizer que é impossível te esquecer Eu voltei Então olha pra mim Diz que vai ficar Que sente saudade Espera a tempestade passar Que ainda sou seu primeiro amor Que sente minha falta no seu cobertor Oh, 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 oh Que sente minha falta no seu cobertor Oh, 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 oh E sente minha falta no seu cobertor Não perdi as esperanças de te encontrar Outra vez eu voltei Voltei pra te dizer que é impossível te esquecer Eu voltei Então olha pra mim Diz que vai ficar Que sente saudade Espera a tempestade passar Que ainda sou seu primeiro amor Que sente minha falta no seu cobertor Que sente minha falta no seu cobertor Oh, 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 oh Seu primeiro amor Que sente minha falta no seu cobertor Oh, oh, oh Seu primeiro amor Que sente minha falta no seu cobertor Oh, oh, oh Oh, 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 oh E sente minha falta no seu cobertor Oh, 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 oh E sente minha falta no seu cobertor Oh, 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 oh Não sei se você já sentiu Algo como eu sinto Quando eu vejo o seu olhar As palavras somem Sem eu perceber Fico sem dizer nada Como não gostar Como não querer Deixa o tempo me mostrar Se vou conseguir Com ou sem você Deixa a vida me levar Pra algum lugar Onde eu possa me arrepender Dos erros Onde eu possa te amar E contar os meus segredos Como a areia e o mar O sol e a lua Poder te abraçar Esquecer de tudo Só você e fim Não sei se você já sentiu Algo como eu sinto Quando eu vejo o seu olhar As palavras somem Sem eu perceber Fico sem dizer nada Como não gostar Como não gostar Deixa o tempo me mostrar Se vou conseguir Com ou sem você Deixa a vida me levar Pra algum lugar Onde eu possa me arrepender Dos erros Onde eu possa te amar E contar os meus segredos Onde eu possa me arrepender Dos erros Onde eu possa te amar E contar os meus segredos Como a areia e o mar O sol e a lua Poder te abraçar Esquecer de tudo Só você e fim Você me olha de um jeito Que me faz sorrir Me deixa até sem jeito Mas eu gosto assim Você gosta de conchinha E de um vinho bom Um bom filme na TV Embaixo do edredom Você tem o seu passado Quem não tem aqui Você gosta dos meus planos De ir pra Paris Você não pensa em outra coisa A não ser nós dois Você é tudo que eu pedi pra Você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão Eu te quero aqui Não vou deixar você Ir embora em vão Você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão Eu te quero aqui Mas nem sei se você em mim Você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão Inverno ou verão Eu te quero aqui Não vou deixar você Ir embora em vão Você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão Eu te quero aqui Não vou deixar você Não vou deixar você Ir embora em vão Inverno ou verão 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 Mas eu gosto assim, você gosta de conchinha e de um vinho bom Um bom filme na TV, embaixo do edredom Você tem o seu passado, quem não tem aqui Você gosta dos meus planos, de ir pra Paris Você não pensa em outra coisa, a não ser nós dois Você é tudo que eu pedi pra, você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão, eu te quero aqui, não vou deixar você ir embora em vão Você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão, eu te quero aqui, não vou deixar você ir embora em vão Não vai embora em vão, malta, MC Guime Não, não vou deixar você ir embora Verão, aqui dentro faz fio lá fora Meu acolchê, minha calmaria, meu ponto de paz O jeito que fez comigo, nenhuma outra aí faz Algumas noites atrás, tive um sonho e a cena era 10 Acabei cometendo um crime, por você que era minha recompensa Mas nem sei se você em mim pensa, meu anjo de luz vem me iluminar Você é tudo que eu pedi pra, você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão, eu te quero aqui, não vou deixar você ir embora em vão Você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão, eu te quero aqui, não vou deixar você ir embora em vão Você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão, eu te quero aqui, não vou deixar você ir embora em vão Você é tudo que eu pedi pra mim Inverno ou verão, eu te quero aqui, não vou deixar você ir embora em vão Inverno ou verão, eu te quero aqui, não vou deixar você ir embora em vão Inverno ou verão, eu te quero aqui, não vou deixar você ir embora em vão Inverno ou verão, eu te quero aqui, não vou deixar você ir embora em vão Inverno ou verão, eu te quero aqui, não vou deixar você ir embora em vão